Uma importante característica que algumas dúvidas dos nossos alunos é em relação a tipo de ração de acordo com a idade do animal e tamanho do grão. Sabemos que os animais filhotes, até um ano, devem consumir apenas rações para filhotes. Animais adultos, que são aqueles animais que nós vamos considerar de 1 a 7 anos, em média, eles devem comer rações para animais adultos. A partir dos 7 ou 8 anos de idade, já existem as rações sênior. As rações sênior são aquelas indicadas para os animais idosos. Elas possuem ingredientes especiais, como chondroitina, glicosaminas, que vão ajudar na saúde articular desses animais. Possuem o grão da ração um pouco mais macio, facilitando a mastigação. Nas rações de filhotes, a principal característica que a gente observa é o aumento do nível de proteína. Isso vai garantir um bom crescimento, tanto muscular quanto ósseo, para esse animal. Devemos sempre respeitar a faixa etária do animal em relação à sua ração. Porque dessa forma vamos garantir a esse animal um excelente aporte nutricional para o seu desenvolvimento. Lembrando também que as rações de filhotes, elas são um pouco mais caras. Então não vale a pena a gente ficar utilizando uma ração de filhotes para um animal adulto, ou até mesmo um animal sênior. Existem algumas exceções na utilização de rações de filhotes. As cadelas gestantes e lactantes, gestantes principalmente no terço final da gestação, que corresponde aos últimos 20 dias. E as cadelas que estejam em processo de lactação, estejam amamentando seus filhotes, essas cadelas podem e devem consumir as rações de filhotes. Por quê? Devido ao alto índice de proteína e de energia metabolizável, isso vai ser essencial para a produção de leite e para a amamentação dos filhotes. Obrigado. Obrigado.